Vocês não sabem o que me aconteceu. Me telefonam me convidando para fazer propaganda, publicidade de um filme que vai entrar em cartaz agora. Dois copos de água e cinco pedras de gelo. Não, não é. Duas pedras de gelo e cinco litros d'água. Eu acho que cinco litros d'água é muita água. Porque afoga, afoga. Eu não sou água para me tratares assim. Fiquei realmente chateada. Porque isso não é convite que se faça para uma musa da internet. Tenho dois milhões e meio de netinhos que pedem autógrafo quando eu vou no shopping. Já ando até com caneta. Se eu falar assim, netinhos, assistam duas pedras de gelo e cinco litros d'água. Eles vão. Mas nós não somos bobos, não. Não é verdade, netinhos? Eu aceitei a oferta. Mas eu vou avisando que eu não entendi nada do filme. Eu gostaria que vocês fossem ver. Vamos fazer disso uma polêmica. No Orcub vocês me respondem tudo. Eu tenho que ver como é que chama. Agora eu sei de tudo. Google. 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 Agora vem cá. O que que na verdade nós vamos fazer? Então eu vou contar o filme. Os netinhos amordaçam a avó. Dão injeção na avó. É a Laura Cardoso que faz esse papel. Aliás, ela ficou de vir aqui. Alô, Laura? Oi, Laura. Que barulho é esse aí? Não que faz... Ela não consegue falar. Ela fica... Eu acho que ela tá amordaçada. O que que tá acontecendo com você, querida? Mandaram o seu dublê pra cá. Mas tudo bem. Eu aceitei o dublê. Eu te amo, meu Brasil. Eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Vinha também, de repente, o Tiago Lacerda. Podia ficar pelado também, né? Tô contando pros netinhos. O filme tem uma coisa assim. O nome tá legal. Eu acho que o nome tá legal. Você bota num copo de gelo, assim. Balança, fica com a sensação de que está tomando um uísque. E se você tiver aberto pra o que tá acontecendo agora, você fica bêbado. Um copo de gelo com dois dedos de água. Fuma aqui. Toma um chá. Eu não sei muito bem, mas eu tô me sentindo muito bem, assim. E vamos falar do filme. Em 6 de outubro, você vai pirar com a nova comédia do Daniel Filho. Muito gelo e dois dedos d'água. Oh, simpatia! Um filme para toda a família. Ou quase toda. Vocês sequestraram a própria avó! Todo mundo sabe que não se deve maltratar uma velhinha. O que eu tô te dizendo? Que essa não é uma velhinha normal. Você chamaria isso de muito gelo e dois dedos d'água? 6 de outubro nos cinemas. Gente, é isso. Se não for isso, é quase isso. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.